Música Ai, ai, a ruiva gostosa. Mais um dia, rapaziada. Beija logo. E meu, que a mãe dela é muito gata também. Peraí, foi mal, já começou a gravar, né, mano? Que isso. Calma aí, foi mal. Calma, pô. Mais um dia gravando. E o Homem-Aranha tá com o pistolão ali do lado. É, tá o pistolão ali do lado. Armado. Tá pronto pra essa história do Guaraneco aí. Ih, ela vai virar Homem-Aranha também. Rurururururu. Mas essas aranhas radioativas estão por todas em Nova York, né? Ah, olha só, olha só, olha só, olha só. Epidemia, né, bicho? Vou trazer uma teoria aqui. Opa, opa, lhe. Se o Homem-Aranha transa com a Mary Jane e faz um filho, obviamente o filho dele vai ter poder, porque vai vindo o gene dele. Tá. Porém, ela pariu o filho e o gozo dele esteve presente nos lábios da vagina dela. Tá ficando, tá ficando... Meio gordo, né? É. Logo, logo, ela também vai pegar o poder. Ah, não. Eu não sei se é bem assim. E se ela mamar o Homem-Aranha e beber o leitinho dele? Igual o Breyer fala que é pra beber. Caralho, eu cheguei e deu arrepio aqui. Tá meio gore esse negócio. Vamos parar, galera. Deu arrepio. Ah, é meio gore, né? Beber leite dos outros. Sim, meio gore isso aí. Tu nunca bebeu leite, então, Leris? Nunca. Ah, claro. Não, claro que não, cara. Que isso? Cara, esse... Estou de respeito, cara. Então, está de respeito, cara. Sabe que está de respeito, né? Estou de respeito, cara. Cara, se tu namora e a tua mina não bebe o teu leite... Estou de respeito, cara. Estou de respeito, cara. Porra, estou aqui com uma loira do lado. Cachorro lendário. E eu estou no shape? Foda o Breyer. É muito... Esse cara é... É inacreditável esse comentário, né? É inacreditável. Inadmissível, inadmissível. Se tu namora e a tua mina não bebe o teu leite... Você é beta! Tu é um beta! Quando tu para para pensar no termo beta, fica mais engraçado ainda. Porque está te chamando literalmente de beta, né? Tipo, tu não está pronto ainda. Exatamente. É muito engraçado quando tu para para pensar literalmente no termo, tá ligado? Não, não é nem que tu não está pronto. Tu só é inferior mesmo. Tu é inferior ao... É. Porque tu é um beta. Sim, tu é um beta. É engraçado, mas... O macho que nos impõe o macho. Tu não é o Dragon Ball FighterZ. Tu é o Dragon Ball FighterZ beta version, tá ligado? Sendo que na natureza isso nem é um conceito que é 100% utilizado, tá ligado? É meio... Pois, eu não vejo ser usado isso na real. O Alpha eu não vejo, mas o... Tem pouquíssimos... Pouquíssimas espécies de animais que tem Alpha no grupo, tá ligado? Mais os... São só os seres humanos. São mais tipo felinos e... Carnívoros, em geral. E carnívoros, assim, tá ligado? Agora, tipo, um dos animais mais agressivos do mundo, que é tipo o hipopótamo. O bicho não tem esse negócio de Alpha e Beta. É porque é gordo, mas é o animal que mais mata ser humano, muito foda. Olha só. Onde é que eu acho? É bizarro também que tem gente que leva muito a sério os caras tipo o Braille ali. É bizarro mesmo. É bem bizarro. O Luis leva. Tá falando com ele aí? Ah, na assim a gente pode. Ah, ele pode. Nossa senhora, que isso? Vai matar o Duende Verde. Tu é benta, meu irmão. O que que tá rolando? É isso, guys. Eu tenho que cuidar desses demônios antes de eu seguir vocês. Eu tô assistindo um tutorial de como tocar a música do Globo Rural no violão. Isso, meu bom tutorial. Aquela... É, exatamente. É essa mesmo. Caralho, Homem-Aranha contra o Barra Negativa. Negativa! Sem negatividade no grupo. Só positividade, mano. Eu não quero saber de depressão e coisas pra baixo. Tomei uma maconha. Vamos surfar! Tira a roupa no banho de mar. Na pele, na pele. Isso aí não pode, hein? Sexo sem camisinha. Não pode, galera. Protejam. Fala isso pros hippies, vai. O cara falou que hippies não usam camisinha. Não consegue, né? Não consegue, não tem dinheiro, né? Só um puto de pobre. Mas o posto da camisinha, tu acha que tem posto perto de onde eles moram, lugar todo fodido? Mas... É que nos Estados Unidos não tem posto, né? Esse é o seu ponto. Tô falando de índio ou de hippie? Qual foi? Então. Não, mas nos Estados Unidos, que é onde tem hippie, não tem imposto. No Brasil tem hippie também. Não, não tem. Geralmente eles estão no meio dos comunistas. Ah, não tem, né? Não tem hippie no Brasil. Tem só drogado, só. Ah, tá, tá. Tá, velho, entendi o teu ponto. Não, porque o meu padrasto não era hippie, não, rapaziada. Não. Ele era, porra. Não, claro que não. Tem foto dele. Não, hippie é hippie, é só americano. É só americano. É só americano. É, né? Tem foto dele com roupa de hippie, cabelo de hippie, e ele literalmente usava drogas, drogava e andava naquela... Cara, é exatamente... Eu não sou isso e eu não sou hippie. Mas é exatamente isso aí, cara. Hippie é só americano. Aqui no Brasil é baiano. Tinha que ter tocado o sonzinho, Bruno. É, cara, eu pensei que ia tocar o sonzinho, agora fiquei triste. Caralho, os caras acham que eu tô pronto aqui. Eu sei, ué. Eu só não tô preparado com a sonoplastia na mão, porque é o que eu tô jogando. Sonoplastia na mão. Sonoplastia na mão é boa. Sonoplastia, porra. Leave now. My finn will handle them. Saber, Lee wiped out the agent stationed here. They're not handling anything. Leave now. Ali é a bandeira mais fascista que existe, não. Quem é fascista? Bandeira do hinker? Ali é, ali em cima ali. Ó, Serola, me conta como é que foi ver o Brasil de Pelotas destruir o Atlético Mineiro ontem. Foi muito foda. Eu não achei ainda o fascismo. Doritos, no meio da fonte. Mais pra cima. Ah, verdade. Caralho. Eu sou melhor. Eu sou como todos vocês. Eu sou melhor. Sou mais forte. Eu sou melhor. 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 Caralho, mano. Nossa, quarta temporada, bicho. You're not a real heroes. I am. Meus vizinhos não calam a boca. Meus vizinhos não calam. De novo a saga do vizinho? De novo. Um vizinho novo aqui. Mas esses caras não estão procurando se juntar. Alguns maluquinhos. Estão fazendo, batendo. Mas qual que é o rolê desse teu vizinho aí? Batendo com a vaquinha com a caína? Tudo um bando de vilheiro fudido que vem morar aqui do lado, velho. Nossa. Que saco. Só o elitista. Nossa, cara. Você é precocitoso, cara. Você é precocitoso pra caralho. Meu Deus do céu. Cara, não. Vou, 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 vou. Vou acionar os comunistas. Uma outra quebrada. Vendo morar aqui do lado vai se fuder, irmão. Que ódio, cara. Tá vendo esse cara aí, mano? É muito Breia. É muito Breia. É muito Breia. É muito Breia, né? É muito Breia, esse cara. Muito Breia. Fiquei igual ele, assim. Igual o psicopata. O psicopata do Coringa. Ai, que fofo. Ai. Mas segundo o Breia, ele sofreu muito, tá? Pra estar no estado que ele tava hoje. Ah, sofreu. Com certeza, sofreu bastante. Muita desilusão amorosa. Tinha dente torto. Nossa, sofrimento. Era muito, era muito, era muito, era muito magro e ficou no shape. Caralho, sofreu muito, nossa. Fuiu bastante, cara. Sofreu muito. Entendi, pra vocês sofrimento é só passar fome, né? Não é não poder comer buceta, né? É o último de fome, né, Adilir? Ai, que vontade de comer uma chefe. Ai, ai, donzela, me dê migalha de buceta, por favor. Por que vocês fazem quando eu termino de beijar? Por que você... Porque você é tão pesado? Ai, mano... Porque é tão pesada, foi o que eu falei. Meu, o que eu falei pra sua mãe, aquela gorda. Ai, ai, isso vai Isso vai, me joga na parede Muito gata, velho É uma aranha, mete a pica nela As oito picas na aranha A aranha tem oito pernas E o humano tem três Não conseguiu Vai beijar, vai beijar Ela é muito linda Que atriz que fez essa mulher É recarutada Caralho, Tracer Caralho, bicho Isso aí, ela foi pra morrer, tá? Homem-Aranha, vem enfrentar eu, o negativo O negativo vai ficar a vida do Doritos se ele continuar aqui Eu tô meio rindo Aí tu chega pra enfrentar o negativo e começa a tocar a música do Igói, tá ligado? Porque ele é chinês O que que é a música do Igói? Eu não sei também Tô bem confuso sobre isso Não conhece a música do Igói? Começa a tocar Ai, 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 amaninha butterfly Não, pô, música do Igoi, cara. Não sei o que é música do Igoi. Tá de sacanagem. Eu não faço ideia. Como é que é a música do Igoi, meu? Música do Igoi, cara, vocês não conhecem. Você vai ficar sem conhecer, então, foda-se. Vou botar ela só o Igoi que não quer, né? Igoi que é tipo... Turum, turum. Minus pais morreram por causa de mim. Por causa do que Osborn me fez! Ai, ai, eu... Chegou o negativo já? Esse é o negativo. Eu vou começar a tocar a música do Igoi. Eu tento muito... Eu tento muito... Essa música é muito boa. Que porra é essa, mano? Eu não vou deixar você fazer isso, mano. Essa é a música do Igoi. Essa é a música muito boa. Música mais xenofóbica que isso. Sim, eu só lembro dessa música tocando no... No vídeo do... Castlevania do... Ingema, please. Não lembro disso. É uma cena... É uma cena que ele tá falando sobre o... Um dos petzinhos. Que é... É um demônio com um nariz grande. E aí ele fala... É... Não entendi... É... Piadas de japonês. Não dá pra entender. E aí toca essa musiquinha, tá ligado? Com... Xenofobia. Cara, eu acho... Eu acho que eu assisti esse vídeo do Game of Please umas... 250 vezes. E eu não tô exagerando um número. Eu tô chutando um número real aqui. Não, impossível. Não, não. Não tô de sacanagem. Eu cristei uma hora. Sim, eu durmo escutando ele há tipo uns... Cinco meses. Meu Deus do céu. Pior que ultimamente eu tenho dormido com o... O canal de... De... De vods e de cortes do Gema, please. Das lives dele. Ah, é cortes do Gema, please. É, acho que é cortes do Gema, please. É, acho que é cortes do Gema, please. É muito bom, velho. Ele geralmente tá jogando alguma merda. Ele fica falando bosta ali com o chat ali. E eu assisto até dormir. Por incrível que pareça, é muito calmo. Mais calmo que um vídeo do Goal Art da antiga. Olha, da antiga ainda. Que é o calmo de verdade. Da antiga. Ó, ó, ó. Ó, é negativo. Chinês, safado. Ah, vou comer seu cu, seu japonês safado. Minhaoli. Eu... Eu sou um coreano? Como eu ouço te chamar de chinês? Como é que foi meu nome? E aí, meu nome? Fala, meu parceiro. Fala, meu parceiro. Como que cê tá, meu nome? Uesk! O que que cê quer, meu nome? O negativo é um personagem que já existiram nos quadrinhos? Já, cara. Sim. Faz tempo. Caralho! Olha isso. Olha só, reclamação gamer aqui, tá? Venha me enfrentar. Vai, reclama aí, jogador de Dark Souls. É o mesmo cenário do final de Resident 2. É o mesmo cenário. Ah, não. Olha bem, olha bem. Não. Olha bem. É igual, é igual, é igual. Literalmente, quando a gente ganha na bazuca da porra do Mr. X transformado lá, é literalmente cenário, hein? Não é descido do elevador, não. Não é um bagulho descendo, né? Ah, mas não. Jogo, parabéns. Tá sabendo legal. Tá, como se fosse com o Leon que eu tô falando, tô falando com a galera. Vai ser pai de novo. Eu tô falando com a galera. Ah, mas o que importa é a campanha de homem, né? Ah, a da Lersbica não importa, né? Tá. Eu acho que eu vou ficar jogando campanhazinha de mulherzinha pra ficar tudo delicadinha. Ai, um zumbi! Eu sou o Leon S. Kennedy, porra. Aparece zumbi, eu falo... Vou meter a pica... Vou meter a pica no zumbi. Principalmente se for... Eu sei não, né? Eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou te arrumar. Meu Deus. Esse foi o momento mais... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ainda bem... Ainda bem que surgiu essas porra aí desses botão, porque aí dá pra dizer que a ironia é de verdade, né? Não, porque antes não dava não. Caralho, o negativo é chinês! Coreano! Como assim, cara? Achei que ele era brasileiro. É o Pyong Lee, a pistola... O Flamengo tá tomando 2x0 do Maringá. O negativo não é da liberdade? Da liberdade. Quando ele tá uma pessoa normal, como uma pessoa normal não... Ele não tá normal, ele é chinês. Ele não tá normal, ele é chinês. Cara, o pior de tudo é que... Eu ia passar uma piada exatamente dessa. Só que não era desse jeito, então... Vou bater em ti até tu ficar positivo. Sabe o que dá próton com prótron? Prótron? Eu ia falar que quando ele não tá negativo, ele é chinês. Quando ele tá negativo, ele é pessoa, tá ligado? Mas tudo bem? Tu vê o racismo aí, mano. Tu vê o racismo. Mas tá completamente errado, né? Usa mais ferro, Rodrigo. Eu acho que o cara... Eu acho que o... Eu acho que o Electro que deveria ser esse ator chinês, porque ele é amarelo. Justo. Ele solta raios amarelos. Ai... Ai ele solta o raio kawaii. Kawaii? Eu sou de japonês, cara. O japonês não pode ver brasileiro que fala... Eu sou kawaii. É... Não, né? Esse é... Esse é... Esse é o Emerald. Eu sou kawaii. Eu sou kawaii. Ali, ó... Ele é brasileiro. Toda hora que ele fala, a legenda é verde e amarela. Caralho. Caralho. O Suzano. É o Suzano. Caralho. Caralho. Que porra é essa? Que isso? Caralho. Kingdom Hearts do Tetsu Nomura. É o bicho preto do Nomura. Caralho. Depois vai me falar que esse jogo não é 10. Olha lá. Olha os Heartless ali. Olha o final desse jogo, clã. Olha o final desse jogo. Que insano. Insanidade Gamer? Não, ainda faltam quatro braços. Ainda não acabou o jogo. Quatro braços? Quatro braços, quatro olhos. A história começou quando um relógio esquisito... Pulou dentro do cu dele. Caralho. Caralho. Bahia Tμη. Tive me sep tabs. Eu tiveанс a passar. Ah, o Suzano. Igual a luta do Sasuke contra o Itachi no Ultimate Ninja Storm 2. Misma coisa. Copiaram na cara dura Insomni, que acho que eu não to vendo. Sou fan de Naruto süssuficiente pra saber que vocês copiaram. Insomni é que Cyberconnect juntas contra o Malone, mano. Os dois a 80... Quem é mais xenofóbico? Bandai Nanku ou a YG? EAGays EGAGAY 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 O que que a EAGAYGAYMES faz velho? Nunca vi É só jogo pra viado né, no mínimo EAGAY Eu não vou o caralho EAGAYGAY GAYGAYMES é foda EAGAYGAY EAGGAY Challenge everything ENTÃO E aqui eles para os jogadores de verdade. That's enough. I am Iron Man. I am better. Iron Man. Foi mal, rapazada. Agora foi para mim também. Muito, muito, muito efeito na tela. Desculpa aqui. Oh my God. A 30, 90 não aguentou. Não, não aguentou. Juliano, que hora que tu vai vir dar upgrade no meu PC? Ontem. Ontem. Tô muito chapado, cara. Que horas tu vem ontem? Tô muito chapado. Vai morrer? Vai descer. Vai subir. Vai descer. Vai descer. Urso canela. Sem pratas. Sem canela. Sem canela. Legal, legal. Molho de mulher. O menino, o menino. Caralho. Oi, meu chapa. O que você disse? Pita da boca. O que você disse? Poceta. Onde? Onde? Que isso? Juliano, tu é obrigado a usar roupa de gaúcho quando tá na fazenda? Eu uso bombacha. Churrasco com chimarrão. Mas muito só é macho alfa quando tu estará fazendo. Ah tá, porque o macho alfa usa roupa de gaúcho. Existe outro macho que não gaúcho? Não mesmo. Tem uma música muito engraçada gaúcha, né? Que diz assim... Ser machista não é do gaúcho, mas ser macho depende da gente. Caralho. Que o homem no campo requer... Que ali no campo requer o homem forte, capaz e valente. É o gaúcho, cara. Olha, gaúcho é muito, né? É o gaúcho que é muito acima do... Grêmista. É, o gaúcho é muito grêmista. É, o gaúcho é muito grêmista mesmo. É, o gaúcho é muito grêmista mesmo. Pô, não. Para de vir inimigo, eu não consigo terminar o episódio, cara. É então, tá difícil. Não, é o Kingdom Hearts, né? Merda. O final é o episódio do futuro. Nossa Senhora. Eu vou dizer pra vocês que eu nem lembrava dessa parte dessa luta. Eu lembro de enfrentar o negativo, mas não leva essa bomba aí, não. Ó. Chutou o corporativista. Nossa, quebrou o ombro ali, quebrou o ombro. Quebrou o ombro ali, tá? Não. Eu vou ser negativo pra sempre. Não. Eu vou te ensinar o que é o corporativismo. Chute positivo. Homem Grenal, derrotando o corporativismo. Agora não é o Homem Grenal, é o Homem... É o Homem Grenal. E assim nasceram as meninas positivas. Homem preto. É o Homem preto mesmo. As meninas super positivas. Oh, meu Deus. Ah, seu filho da puta. Eu peguei... TDAH. Toma. Eu vou tomar. Toma o bicho do nada. Iiii... Final boss? É o Nemesis. Quatro braços? Quatro boss. Quatro boss. Não vai até o final porque vai rolar um Homem-Aranha dois momentos aí. Antes. Ah, ele vai se sacrificar? Não, ele vai entrar num momento depressivo tipo... Ah, eu não consigo. Ah, eu não sou Homem-Aranha o suficiente. Ah, ah. Que olho de zambio, gente. Opa. O Homem-Aranha, obviamente, não vai... Não vai querer machucar o professor dele, né, mano? Só que o professor dele não sabe que ele é o Peter Parker, né? É... Isso, mas se soubesse... Aí é o dilema. É o dilema. Se soubesse, ele não faria, né, mano? Será, mano? E você ia falar... Peter? É você? Você cresceu? Como você está tentando melhorar? Oh! Se você não foi Peter. Pô, mas como é que ele vai tirar a máscara do Homem-Aranha agora? É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Tá com uma roupa... Tá com uma roupa modificante, né, bicho? É agora. Ó, derrubou a Coronavac. 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 Foi assim que o Bolsonaro conseguiu a vacina. Malditos chineses. É verdade, né? Pegou a vacina da China. Caralho. Faz a Pfizer brasileira. O acerola que não fica mais velho. Ah, literalmente. Vai virar um octobre. Vai imaginar o quão satisfatório ele é. O Lizinho, o Lizinho... Como assim? Do nada. Eu chegando na casa do Lizinho. Do nada. Do nada. Do nada. Caralho, mano. Vamos se vacinar, baiano. Meu nobre. Ai, a Silver Gata. A Silver Gata. Onde está o Ado? Vá. Eu não vou preocupar agora. Ele precisa de um hospital. Não há hospital. Silvercrush, Silvercrush. Deixa eu entrar no Tinder aqui, mano. Tuuuu, pra achar uma mulher igual ela. Silvergata. Coloca na tua build do Tinder. Ninguém me liga pra build do Tinder mais. Só procuro Silvergatas. É isso aí, rapaziada. Deposite o seu like. Cara, cara, cara. Deposite o seu like, cara. Eu mandei a mensagem. Mandei mensagem pra mim no Tinder. Dia 26 do mês passado. E ela me respondeu só agora. Pelo menos respondeu, né? Ah, vou mandar aqui foto não. Pausa aí. É, galera. Mais um episódio do Joga Porra terminou. Deposite o seu like. Vai, deposita o like.